Agora mais do que nunca você pode sentir aí na sua casa os reflexos de ter um móvel raro, exclusivo e com todo o requinte que sua casa verde interiores tem pra você. E as condições estão imperdíveis, não é Cleiton? É isso mesmo Marisa, nesse mês preparamos uma entrada e mais cinco em todos os cartões, é em seis vezes. O preço à vista tem dividido em seis vezes pra você não perder nenhum negócio. E tem 25% de desconto, hein? Vai aproveitar, né? Dá só uma olhada nessa mesa que linda, combina muito aí com a sua sala de jantar. Então venha, Casa Verde Interiores. A arte de viver bem.